O canivete amigo, estás no meu bolso e és tão antigo Então gente, resolvi mostrar pra vocês o que eu tenho da Simo na minha micro coleção A gente chama de coleção uma forma até de atrair público que gosta dos canivetes sendo bem verdadeiro Coleção eu compreendo que é uma coisa bem maior e também mais organizada, com catalogação É outra história, mas a gente costuma chamar, tem mais de um né Eu vou mostrar pra vocês os que eu tenho da Simo, vai faltar um canivete aqui que é o E-SIMO Justamente o E-SIMO que é muito querido por alguns Ele vai faltar hoje porque ele não está comigo aqui Mas eu vou mostrar aí os meus três, seis canivetes Simo que tenho Cada um com sua pequena história Esse foi o primeiro deles, é um aço carbono, esse modelo tradicional da Simo Eu lembro antes de continuar que você comprando lá no site da Cutelaria Simo Cutelaria Nacional, desde 1964 aí Tecnologia a fio, a Simo Você não paga o valor que está lá, tá? Só por você estar assistindo esse vídeo, ser inscrito aqui no canal Você tem um desconto especial No momento da compra Você coloca lá o cupom de desconto SIMOFI Isso vai te dar 20% de desconto aí É um bom desconto, hoje em dia não estão dando nada E a Simo consegue fazer isso aqui Pra alguns canais, pro nosso canal aqui, tá bom? Só pra lembrar, então esse foi o primeiro modelo tradicional da Simo É o meu único aço carbono da Simo Tá aqui marcado pelo tempo Eu usei esse canivete algumas vezes Umas duas visitas que eu fui Em sítios de amigos E também um curso de enxertia que fez Eu levei como Como backup, né? Como não foi a principal Levei um canivete enxerto Mas ela foi como ferramenta de substituição A peça que foi no meu bolso Pra fazer o curso Acabei emprestando Foi pouco usado Foi mais ou menos Não foi tão pouco usado, não Aí depois veio A famosa navalha Simo Que é um canivete que eu gosto muito Eu considerei, inclusive, no vídeo que fiz A releitura do pica-fumo Toda a tradição do pica-fumo Esse tem meu nome Gravado na lâmina aqui Não sei se dá pra ver É, também todos eles são tamanho médios Dois são tamanhos pequenos Que eu vou mostrar pra vocês aqui E três são tamanhos médios Esse canivete hoje Acima já tem vários apelos aí Pra atender a todos os bolsos E gostos e tudo mais Tem ele todo inox Tem ele assim com talas de madeira Tem ele também em outros tipos de talas Acho que G10 Talas bem resistentes Tem coisas bem interessantes Acima vem modernizando muito Inclusive com a possibilidade De você personalizar seus canivetes Lá na hora de comprar É um canivete que eu gosto Usei pouco Cortou um queijinho Cortou uma fruta ou outra Cortou alguns galhos de planta Fez algumas estacas Não trabalhou tanto assim não Mas é um canivete que eu gosto Bastante Acho bonito Acho uma releitura muito acertada Da cima Acho que foi a única cutelaria Que trabalhou assim Numa releitura de um pica-fumo Verdadeiramente Embora eu veja algumas coisas Tentando modernizar Acho que a cima acertou a mão aqui Fazendo um belo canivete Aço inox Como eu falei Só aquele primeiro Aço carbono Seguindo Esse foi o que mais trabalhou Deles Até porque os próximos Praticamente não tiveram uso Os próximos três Que eu vou mostrar Esse foi o que mais trabalhou Deles Eu gosto desse canivete Pra caramba Ele tem um Um estilo parecendo Até o Zebul Barretos Mas um estilo que a cima Aposta muito também Com essa quebrazinha aqui Pra você puxar a lâmina Pra facilitar você Puxar a lâmina Tamanho pequeno Que eu adoro Quem aqui do canal Sabe o quanto eu gosto Desses canivetes pequenos Já usei muito ele na Bahia Em visitas também A sítios No custo de enxertir Eu levei alguns dias Que fiz Sempre que vou mexer Com as plantas Quero ter um pica-fum Comigo Nunca vou deixar De ter um canivete Desse tamanho Desse Nem que seja Como ferramenta de backup Como eu falei Então é um Digamos É um É um estilo De canivete É um tipo de canivete Que me agrada Pra caramba Esse tipo de canivete aqui Pequeno Gosto dessa ponta Meio Meio pica-fum Meio enxertia Mas o enxertia Tem a cabecinha aqui Inclusive acima Tem um modelo Pra enxertia Que eu estou querendo ver Se eu adquiro Lá com eles Né Então Esse talvez tenha sido Esse cortou queijo Cortou fruta Cortou Cordão Cortou corda Participou de trilha Comigo Teve naquela visita Que eu fiz ao Jardim Botânico Que vai estar na próxima Que eu vou fazer Agora esses dias Vou fazer vídeo de lá também Então tá aqui Belo canivete da Simo Esse foi o que mais Trabalhou comigo Eu disse o que mais Trabalhou Mas talvez ele se compare A esse aqui Esse já tem a cara De muito usada Foi bem usado Esse é o menor Pica-fum Adoro Esses Tamanhinhos de canivetes Adoro A Simo tem ele Acho que ainda tem Não sei Cabos de sintético Esse é cabo de madeira Que é minha preferência Já foi afiado Algumas vezes Porque eu já usei bastante Né Mas só o Shire Estrope de couro Acho que Se foi uma Pra pedra Foi uma vez Ou duas Nunca botei Esse canivete Na pedra Já usei tanto Que esse Bati tanto nele Joga pra lá É aquele canivete Pra mim Caceteiro Mesmo É canivete Pra uso De estar mexendo Em planta Jogar no chão Pegar de novo Enfiar dentro Da bainha Até essa Argolinha daqui De dentro Que passa nesse Olhauzinho Aqui Saiu E eu fui Colei no lugar De novo Botei no lugar Ficou tudo direitinho De novo Eu adoro Esse canivete Sim Tá aí Eu fiz aqueles Vídeos de Gosto tanto Que tenho mais De um igual Tá aí Se eu tivesse Que ter mais De um igual Eu compraria Outro canivete Desse Porque é bom Bem afiado Resistente E me agrada Muito esse tamanho É um tamanho Que me agrada Pra caramba Pequenininho Todo bem Formoso Assim né Não chama atenção Uma coisinha bonita Tem uma pegada Boa de mão cheia Também Se precisar Mesmo sendo pequenininho E tem claro As pegadas As pegadas Secundárias Assim Pra você usar Gosto muito Desse canivete Gosto bastante E esses últimos São os últimos né É esse que veio Lá da Simo Pela nossa parceria Com o logo Aqui do Canal do Fabiano Inácio Mania de canivete Do meu irmãozinho Fabiano Tamo junto Nas lives Nas quintas-feiras Acompanhe nossas lives Gente Nas quintas-feiras Uma quinta aqui No Canivetes e Músicas Outra quinta lá No Mania de canivete Sempre com a participação Do nosso querido Moisés Da Royal Shop A loja lá na Shope Gosto muito desse canivete Tanto que tem um outro Como vocês viram As Carbono Esse é a Sinox Esse ainda não teve uso Fez um corte ou outro Cortei uma besteira ou outra Mas ainda não teve uso Eu gosto muito desse perfil Eu acho que inclusive Fiz outro vídeo aí Comparando ele com o Tramontina Do mesmo perfil Não tem comparação Sem nenhuma A Simo está dando de 10 a 0 Inclusive Porque esses canivetes Tem por tendência Tem um certo jogo E a Simo consegue Jogo nenhum Praticamente jogo nenhum Nos canivetes deles E isso é fantástico Eu gosto muito disso Sempre traz mais segurança Quanto menos jogo Mais segurança Então a Simo bate um bolão E os dois últimos O famoso Simo Healer Que vocês já conhecem Fiz vídeo sobre ele Está à venda lá no site da Simo Não esquece Se for comprar Botar o cupom de desconto Simo FI CotelariaSimo.com.br Esse é com clipe Também tem vários apelos Tem ele todo inox Tem ele com outros tipos de cabo Tem ele com outros designs Essa abertura aqui Por essa Essa argola Para o polegar abrir Facilitar Às vezes você está Com alguma coisa na mão Como eu digo Num lugar confinado Ruim de tirar a mão Para abrir rapidamente Trava Backlock Aí para os amigos Que falam muito sobre trava É sempre bom né gente Trava é um plus É um plus a mais Então esse é o penúltimo Para mostrar para vocês Hoje da Simo Como eu disse Estão à venda Esses últimos Inclusive estão lá À venda em evidência No site da Simo Dê uma olhada lá Só não esqueça Na hora de comprar Ter o desconto Claro né Quem não quer desconto E o último Eu acho que é o É o maior Dos que eu tenho Esse é um pouquinho Maior que 18 centímetros E esse é um Olha Digam aí nos comentários Eu peço que vocês Reajam ao vídeo Diga que gostaram Que não gostaram E reajam E comente se puder Né Fique à vontade Para dizer que não gostou Se não gostou Tá gente Acho que é justo isso Poucos pica-fumo Com cara de tradicional Assim tem trava E esse a Simo Nos Nos proporciona aí Trazendo nessa proposta Um pica-fumo Com toda a leitura Do pica-fumo Com esse moderno Vamos dizer assim Esse interço mais moderno Aqui Esse buster mais moderno E com a trava Gente A trava Lockback Aqui Trava nas costas Trava backlock Isso é muito legal Também Eu gosto muito Desse tipo de canivete E sinceramente Eu não conheço Se vocês conhecem Outro pica-fumo Que tem a trava Com a característica Do pica-fumo Que tem muitos canivetes Que tem trava Mas eu falo assim Trazendo toda a rusticidade E característica Do pica-fumo Pé de ovelha Aqui Chipsfoot Eu não conhecia Eu não conheço Pode ter Tá Pode ter Mas eu não conheço Então são esses Os meus canivetes Da Simo Gente Lembro que você Comprando lá Você tem desconto Tá certo Peço a você Que se inscreva no canal Não deixe de se inscrever Ajuda bastante a gente aqui E não custa absolutamente nada Então Afora o E-Simo Que não está comigo aqui Hoje Vamos dizer assim Se eu posso chamar isso De coleção 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 São 8 com o E-Simo 8 canivetes Simo Que eu tenho Cada um melhor do que o outro Claro que aqui tem Variações de preço Tudo mais Até por Por vários motivos Normais Do que faz mudar preço Mas gosto muito Desses canivetes Enfim Aconselho São canivetes que eu recomendo Recomendo Todos aí trabalharam um pouco Salvo esses 3 Que são últimos Esse trabalhou muito Esse trabalhou muito já Comigo Cortou queijo Cortou fruta Como eu disse Participou de trilha Esse também São dois que se revezam comigo Às vezes estão até Os dois juntos Esse já emprestei Em custo de enxertia Enfim Foi bastante usado Tá bom gente Se inscreve no canal Receba o meu abraço Acompanhe nossos vídeos Compartilhe Divulgue Sem inscritos Não há canal Então eu peço a vocês Muita gente vai Volta Esquece de se inscrever Se inscreve Agradeço a vocês Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Canivete amigo Estás no meu bolso E estou antigo Tchau 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 Tchau